Oi gente, eu sou a Menina de Prata, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o meu primeiro recebido da Shein Comprei bastante coisa, chegou dois pacotinhos aqui pra vocês e vai ter muito mais Vou começar com o primeiro recebido aqui, porque o pacote já joguei fora e eu esqueci de guardar pra gravar Que é essa plaquinha pra maquiadora, pra fazer misturinha, ela tem o formato de coração Eu achei super fofinha, ela é uma gracinha, tem outras plaquinhas de vários outros modelos, mas eu gostei dessa Lá eles vendem a branca, né, a transparente na verdade e a preta Eu preferi a preta porque achei mais legal, achei bem diferente e assim, gostei porque achei super minha cara E muito fofinha Ela tem um suporte aqui pra gente colocar o dedo, coloca o dedão e ela fica aqui, ó Apoiando aqui na nossa mão, tá, fica preso aqui e apoia aqui Então dá pra gente segurar tranquilamente Essas partes aqui não corta, ó, a gente aperta, não corta, é só se apertar muito forte A peradinha que incomoda Mas é super leve porque é um plástico Então tranquilamente, ó, segura, faz a misturinha Com aplicação de base, corretivo, batom, várias misturinhas que faz maquiadora ou usa Valeu super a pena o preço BBB e eu gostei bastante O único defeito que veio algumas marcas de arranhura, olha, dá pra ver pelo reflexo Teve alguns arranhões Mas nada que releve, tá, porque pelo preço e a qualidade e a utilidade vale a pena Segundo pacotinho que chegou foi esse aqui, esse aqui é bem grandão Aí eu me toquei pra gravar Vamos ver, veio quatro recebidos nele Tem esses dois que são iguais São telinhas, tá, toquinhas de tela Pra colocar peruca, lace Veio adesivos pra colocar na lace Pra gente colar aqui na frente, lace front Veio aqui, ó, vários adesivos Ele é dupla face Veio esse papel de devolução Aí eles mostram todo o passo a passo aqui Como você faz pra devolver o produto Caso venha estragado, não seja o produto que você comprou Vem tudo escrito aqui Todo o passo a passo Certinho Achei super legal fazer isso Porque muita gente não entende como devolve E acaba ficando com o produto por não saber devolver Tem tudo escrito E veio aqui, ó, veio no primeiro recebido E o segundo Esse folhetinho são o mesmo Com 10% de desconto Aí você abre assim Tem todas essas lojas E aqui traz E aqui está ela A minha lace Minha primeira lace Então eu não sei Me dizer exatamente O que eu vou achar Não tem como eu comparar Mas com as próximas eu vou comparar Por questão de qualidade Pesquisei muito Pra não ser artificial Não parecer plástico Não ter brilho Pra ela não cair tanto pelo Preço ser legal Bacana E ela não ser humana Porque a humana é bem mais cara Como é minha primeira Eu não queria arriscar comprando uma humana Então eu comprei essa Ela é lisa E é bem comprida Eu ia pegar uma cacheada Meio ondulada Mas acabou que sim Eu entrei de madrugada E encontrei essa aqui Por um acaso mesmo E um preço mais em conta Eu preferi pegar essa Por ser a minha primeira Ela vem com essa proteção E aqui tem um papelzinho explicando Achei uma pena De não ver aqueles pacotinhos Deles super famosos Mas só pra roupa Que eu acredito que venha Mas tudo bem Eu vou comprar roupa futuramente Então eu vou ter aqueles pacotinhos Veio aqui E veio outra Se eu soubesse Eu não tinha comprado duas Eu tinha comprado só uma Olha Já vem uma toquinha Vem todo o passo a passo Muito bonitinho O desenho aqui Da menininha Explicando como que você coloca Achei bem legal Olha E vem assim Vem numa telinha Dentro dessa redinha De proteção E aqui tem alguma proteção Espera aí E aqui dentro Vem um papel E tem aqui a telinha dela Tem a telinha de front Vem esse front Aqui dentro Tem dois arquinhos Deixa eu ver se tem mais Aqui na lateral Ela vem com dois arquinhos Na frente também Vem o elástico Aqui atrás E só por dentro Não tem nenhum E ela é aqui Super comprida E olha Não parece ser De mentira Olha pra vocês verem Vou pôr junto aqui Olha Parece ser a mesma coisa Tá até mais bonito Que o meu Que o meu tá Precisando de uns cuidados Mas olha Mesma coisinha Inclusive parece bastante Com o tom no meu cabelo Vou colocar ela E vou deixar aqui Pra vocês verem Bom gente Coloquei Deu um pouco de trabalho Com essas unhas aqui Mas consegui Penteei Caiu super pouquinho Porque o pente que eu tenho Também não sou aquele Dos melhores Que ele arranca o cabelo Até da gente Mas deu tudo certo Olha pra vocês verem Vem a telinha E eu coloquei E olha Não tem aquele brilho De peruca E ele é bem grandão Tá Olha Algumas fotinhas Vão ficar aí na tela Pra vocês verem Que eu vou tirar E eu Sim Amei Olha Aqui na frente Olha pra vocês verem Como se fosse O couro cabeludo Mesmo Gostei bastante Agora só preciso Arrumar certinho E fazer um Um corte Legal pra ela Se inscreve aqui No canal Porque eu vou trazer Um vídeo Mostrando Passo a passo De eu colocando a lace Colocando a cola Tudo certinho Eu vou mostrar aqui Pra vocês Então se inscreve Pra vocês não perder Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E Tchau Tchau Tchau